Fala aí galera, Rafa aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte! O que você está achando desse comecinho de temporada? A galera tem me perguntado bastante e, bom, de começo a primeira impressão é que está sendo muito legal, né? Por mais que tenha muita água nesse mapa, né? Fica um pouco chato sair nadando pra lá e pra cá. Mas a galera tem falado também que o nível vai abaixar conforme a temporada for passando e os leakers também vazaram que sim, né? Abaixaria esse nível de água. Então vamos esperar. A princípio, muitas armas aí voltaram pro jogo. Tá sendo bem divertido. Novas armas míticas. Novas armas míticas. Tudo bem que tem o tambor, que agora não é do Midas, é de outro boss, né? Enfim, tá bem legal, velho. Grappler novo também é a minha arma preferida, a minha arma mítica preferida até agora. Sério, vocês vão ver aqui nessa gameplay também, que eu vou complementar nesse vídeo. Só que o que eu quero saber mesmo é o que vocês estão achando dessa temporada. Me deixa aqui nos comentários, tá? Voltando pro assunto desse vídeo aqui agora, eu dei aqui um presente, mano. O melhor presente possível pra um começo de temporada. Pra um inscrito aqui. Vocês vão dar uma olhada, vocês provavelmente já tem ideia do que seja, mas bora começar bem aqui essa temporada. Mandando um presentão aqui pra um inscrito. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, mandando esse presente. Depois eu complemento esse comecinho de vídeo aqui com uma partida. Deu pra mandar a famosa. Deu pra mandar a famosa. Ah, galera, me deixa aqui nos comentários também qual que é a sua arma preferida. Sério, a minha já é de cara, eu falo que é o rifle de caça. E depois disso, já dê seu like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Lembrando, gente, código Rafa na loja. Código Rafa na loja, caso você queira me apoiar, vai me ajudar pra caramba. E eu faço live todo santo dia lá na outra plataforma. Então, se você quiser acompanhar a live, quiser trocar uma ideia comigo, né, será muito bem-vindo. Já segue, ativa as notificações pra você não perder nenhuma live. Me segue também no Insta, que é arroba Rafa Godi. E agora sim, gente, bora mandar aqui o presente. E depois bora complementar o vídeo com uma partida. Beleza? Bora lá. Bora, bora. Tenho que começar essa livezinha aqui, né, mandando um presente para um dos subs, tá? E, obviamente, como virou o passe, virou a temporada agora, vai ser o passe de batalha. Beleza? Então, ó, passe de batalha de presente. Eu tenho aqui, encontrar o nick do Rodrigo Russe. Um de uns selecionados, cinco presentes de diário sextante, passe de batalha, o item de presente por aqui. Continuar. Agora sim, muito obrigado. Um recebo foi enviado para você por e-mail. Eita! Ganhei uma nova caixa de presente adquirida. Uma caixa especial para embrulhar futuros presentes. Pô, olha que legal, velho. Dei um presente e ganhei outro presente. GG, velho. Ah, olha que da hora. Ah, vou mandar com esse, né? Enviar bala. Enviando presentes. Foi? Sucesso! Todos os presentes foram entregues. Vendo varejo. Deixa eu pensar aqui, velho. Toca do gato. Bora pra... Laguito, laguito. Ah, não tem material. Nossa, o cara tomou dois pelo Sculpe, velho. O cara tomou dois no Sculpe, mano. O que passa? Eita. Eita. É ruim essa doze, parceiro. Eu te entendo, eu te entendo. Ela não faz muito sentido, não. Nossa, e esse barco aqui que não estava aqui apareceu do nada? Ai, olha quem está chegando. A tropinha. A tropinha está chegando. É, ainda não dá pra saber, né? O que vazaram, né? Ao certo mesmo, falar, ó, vai diminuir. Ninguém sabe. Está muito treta. Cadê a rapaziada? Nossa, mano. Da onde que veio isso? Ali de Simão, ó. Lá de Simão. Ah, é aqueles botzinhos. Opa. Não é não. Estou falando, velho. Tem 16 caras. E a gente mal enxerga a rapaziada, velho. Acho que a Renegade vai vir em pacote. Se vier, você vai comprar? Com certeza. Depende na VL, né? Depende. Vamos ver. Provavelmente sim. Estou falando, velho. Cadê a galera do mapa? Daí, do nada, aparece três caras mirando em você. Estou falando, velho. Visito de caça. Épico. Nude. Vamos ficar com os cura-curas, né? Que eles arrumem isso logo, né? Que eles arrumem? Vamos lá. 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 Ah, certas coisas não mudam, né? Vamos lá. O que é isso? O que é isso, rapaz? O P90 tá muito da hora, né? Tem alguém naquela box ali? A P90 tá muito forte, né? O que é isso? 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 O que é isso?